E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do Shopping Center de Três Lagoas. Estou recebendo aqui nos estúdios da Cultura o Júnior More, que é o coordenador de marketing do shopping aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente um pouquinho sobre o funcionamento desse empreendimento. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Agradeço o convite. Júnior, vamos falar um pouco como que está o funcionamento do Shopping Center de Três Lagoas em meio a essa pandemia da Covid-19. O shopping está aberto até que horário? Então, a gente teve algumas alterações, né? Na verdade, uma última alteração por causa do toque de recolher, que foi um pouquinho estendido. Então, a gente está funcionando segunda a sábado das 10 às 10, todas as lojas, e domingo das 11 às 9. Antes, até a semana passada, estava até as 9 da noite, aí a Prefeitura ampliou, diminuiu o toque de recolher, agora vocês estão até as 10 da noite. Até as 10 da noite, que é o horário normal de funcionamento do Shopping. E no domingo até as 9? Até as 9 horas. E como que está a movimentação? As pessoas têm ido ao Shopping Center de Três Lagoas, o Shopping que, inclusive, né, completou já um ano de funcionamento em Três Lagoas, como que está ali no local, Júnior? Passa muito rápido, né? Um ano já de shopping. Assim, o movimento, ele tem sido um movimento dentro do que a gente tem esperado, né? Tem um movimento bom no shopping, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente reforça nas redes sociais, a gente reforça no nosso site, com a nossa equipe também, que por mais que as pessoas ainda têm ido ao shopping bastante, né, vão com a família passear, vão com os filhos, mas todos os cuidados ainda precisam ser tomados, né? A gente pede para que os clientes mantenham o distanciamento, a gente faz todo esse protocolo na praça de alimentação, que é onde tem mais movimento, né? A gente isola algumas mesas, a gente tira alguns lugares para evitar mesmo sentar muito perto. Então, a gente pede ainda aos clientes todos esses cuidados ainda sendo mantidos. E para entrar lá, tem que estar de máscara, passar álcool em gel, aferido à temperatura, tudo isso, né? Isso mesmo, todos os protocolos que estão seguidos na estática. E as pessoas têm ajudado, né? As pessoas também têm se conscientizado bastante. É o que a gente sempre fala, né? Porque, assim, não dá para parar tudo. A gente sabe que a pandemia está aí, ela é real. Infelizmente, os casos têm acontecido, as pessoas têm morrido, mas não dá para separar a economia. O Brasil precisa funcionar, o mundo precisa funcionar, as lojas precisam funcionar, empregos precisam ser gerados. Então, é cada um fazendo a sua parte, né, Júlio? Exatamente. E o shopping é um empreendimento que contribui bastante para a economia, inclusive para a geração de empregos, né? Vocês têm uma média de quantos empregos? Desde que a gente abriu, a gente tem uma média, mais ou menos, de mais de mil empregos diretos, né? Só do pessoal que trabalha lá no shopping. Fora os empregos indiretos, que são fornecedores ou prestadores de serviço que atendem as operações dentro do shopping, ou o próprio shopping diretamente. Então, a gente sente que a responsabilidade do shopping nesse sentido, e até mesmo faz um ano já que eu estou aqui em Três Lagos, né? Vim para trabalhar especialmente no shopping, e a gente vê o crescimento ali, mesmo em volta do shopping, já várias empresas sendo criadas, sendo inauguradas. Então, a gente vê esse crescimento assim, toda vez que a gente passa, a gente vê isso com os próprios olhos. Exatamente. Quantas lojas hoje tem o shopping de Três Lagos? Contando todas as lojas de praça de alimentação, das lojas temporárias que a gente tem lá também, são umas 60 lojas, mais ou menos. Tem previsão de inauguração de mais lojas? Não tem uma data específica ainda, né? Ano passado a gente inaugurou muitas lojas. Apesar do cenário de pandemia, a gente inaugurou bastante loja, né? Supermercado, inclusive, né? Supermercado, aham. E a gente tem previsão para esse ano de mais ou menos umas 15 lojas inauguradas, né? A mais recente que a gente, acho que a gente já pode falar, porque está um adesivo enorme lá para divulgar já a nossa última assinatura de contrato, é o Chiquinho Sorvetes. É uma operação que vai somar muito para o shopping, e em qualquer shopping que ela esteja é um sucesso. Então, a gente está com muita expectativa. E ainda tem espaços para alocação, para alugar no shopping? Temos, temos. A gente tem ainda um corredor todo fechado ainda, né? Que é possível de serem, possível de ser locado. A gente tem muitas opções de lojas ainda para entrarem no shopping. O cinema já voltou a funcionar? Está funcionando? O cinema está funcionando com 30% da capacidade. Eles têm uma regra um pouquinho mais rígida. Então, quem quiser ir ao cinema, o cinema já está aberto. As quatro salas funcionando, mas seguindo os protocolos de segurança, mas podem ir tranquilos. A programação de cinema tem toda semana nas nossas redes sociais. Tem no site do shopping. Tem durante o dia, à tarde, à noite. Durante o dia, à noite. Como que está a movimentação, a procura? Quando reabriu, o pessoal estava bem desconfiado. Mas, assim, quando os clientes perceberam que o cinema estava bem rígido nas exigências para entrar, nos protocolos de segurança, então eles foram ficando mais tranquilos e agora o movimento está bom. E a questão de idade, ainda tem aquela proibição de idosos não entrar no shopping? Como que está, Júnior? Ainda temos. A gente tem orientação do decreto municipal, que pede para que idosos acima de 70 anos não vão ao shopping. Então, a gente sempre orienta. Os clientes chegam na portaria, a gente sempre orienta. A gente tem lá um mural com as regrinhas que devem ser seguidas. Então, a gente sempre orienta. Idosos acima de 70 anos, gestantes também, a gente sempre orienta. Que, na verdade, não é uma determinação do shopping, né? Quem no shopping não queira. Na verdade, é um decreto, é a prefeitura, enfim, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que define isso, quem pode, quem não pode entrar, né? Imagina, o shopping quer que todo mundo vá, se sinta à vontade, passeie, vá comer, vá passear com a família. A gente quer que todo mundo vá. Mas, nesse momento, a gente precisa seguir a determinação dos órgãos competentes, né? A gente está num momento que é diferente para todo mundo. Então, a gente precisa ser parceiro nessa hora. Exato. O DETRAN também está funcionando lá, a Polícia Federal, né? DETRAN, Polícia Federal. DETRAN, do meio-dia até as nove da noite. E a Polícia Federal, das oito horas da manhã até as quatro da tarde. E é importante a gente destacar isso, né? O funcionamento do DETRAN, que às vezes as pessoas acham que só tem essa agência aqui no Jardim Morumbi, mas lá, inclusive, as pessoas conseguem atendimento até no período da noite. Isso é bom para quem trabalha durante o dia, né? Isso. Não, é perfeito, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? Não tem tempo de resolver alguma documentação, alguma pendência que a gente tem no DETRAN. Então, até as nove da noite, está aberto lá no shopping. Maravilha. Júlio, eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada. E a gente fica torcendo para que esse empreendimento dê certo, porque a gente sabe para a importância da economia, geração de emprego, enfim. A gente tem que torcer para que coisas boas aconteçam, não é verdade? Isso mesmo.